Estudantes do curso de zootecnia da Universidade Federal de Sergipe estão fazendo uma pesquisa com a casca da soja na alimentação de equinos. Eu fui até o local onde os animais estão sendo avaliados para saber mais sobre esse trabalho. O local escolhido para a pesquisa universitária foi o esquadrão da polícia montada situado no alto do Morro do Urubu, zona norte da capital sergipana. A zootecnista Roseli Borg está preparando uma tese de mestrado em nutrição equina. Graças a uma parceria com a polícia militar, ela conseguiu introduzir na alimentação dos cavalos a casca da soja, um resíduo que normalmente era descartado. Basicamente, a ideia do trabalho é a gente estar substituindo a fração concentrada que é o concentrado comercial que geralmente os animais ingerem que é rico em amido e a gente vai estar substituindo pela casca de soja que seria uma fração volumosa, um volumoso que pela sua constituição fisico-química apresenta um nível energético maior que os volumosos tradicionais. Essa fibra, ela tem alta digestibilidade, ideal para animais que precisam de alta ingestão de energia, tem uma boa palatabilidade e também ela tem um nível proteico aproximadamente 13%, o que para um animal atleta é desejável. Dos 66 animais do esquadrão, a pesquisadora separou um grupo para alimentar com a ração convencional junto com a casca da soja. A mistura é feita diretamente no coxo do cavalo. Como a casca praticamente não tem cheiro, o animal não estranha e logo se acostuma com o novo sabor. A pesquisa é supervisionada pela professora Paula Rodrigues, doutora em zootecnia da Universidade Federal de Sergipe. Um dos objetivos é analisar se a casca de soja controla mais o nível de açúcar no sangue dos equinos. Quando a gente fornece um excesso de concentrado para os equinos, acaba liberando uma quantidade de glicose no sangue muito alta. E isso faz com que tenha uma sobrecarga do pâncreas também liberando insulina. E ao longo do tempo, se isso for constante, pode ser sim que o animal entre em um estado que a gente chama de resistente à insulina. Ele pode ficar em uma situação fisiológica semelhante à diabetes, da mesma forma. Esses animais que auxiliam no trabalho dos policiais são atletas. No patrulhamento das ruas, os cavalos percorrem cerca de 30 quilômetros quando estão em serviço. Por isso, a pesquisa pretende mostrar que casca de soja oferece mais energia para eles. Quem auxilia nessa pesquisa são os estudantes de graduação da UFS. Vocês têm que ficar observando o animal durante quantas horas? São 72 horas direto, sem intervalo. E tem separadas as turmas, a turma diurna e a turma noturna à noite. E cada 24 horas, cada final de cada turno, pesa as sobras de alimento do feno. E isso é anotado, isso é anotado lá para depois, no final das 72 horas, ser tudo calculado. E vai ser determinado o que aconteceu nesse período, né? São cinco períodos. Cada período vai ter um cálculo, no final ter o resultado que... O objetivo é saber como é que foi a digestão desse animal. O que é que vocês estão percebendo? Há um ganho de energia mesmo? Isso, há um ganho de energia, um ganho de peso também. O que é que vocês estão fazendo? Está sendo uma experiência interessantíssima para todos nós. No controle da alimentação com a casca da soja, os pesquisadores já descobriram uma melhora na digestão dos animais. A gente tem que lembrar que a casca de soja tem um tipo de fibra que é mais digestível. A gente fala dessa forma porque ela é melhor aproveitada. A casca de soja tem um tipo de carboidrato que a gente chama de rapidamente fermentado. Então ele é mais aproveitado do que outros alimentos, como por exemplo o feno, um capim fresco que é cortado e colocado no coxo. Então por ser mais aproveitado, acaba diminuindo um pouquinho, sim. Então esses animais realmente têm mais energia agora para trabalhar? Sim, eles têm mais energia. O pessoal da cavalaria vai ficar bastante feliz aqui com o nosso trabalho. E essa foi justamente uma das preocupações do chefe do esquadrão. Antes da pesquisa começar, o tenente Jefferson disse que os cavalos tinham muitos problemas intestinais com a ração convencional. Para a gente ter uma grande satisfação, para a polícia militar, primeiramente por participar desse momento, no caso de poder colaborar com a pesquisa científica, com o saber científico, e também pelo ganho que trará essa experiência aqui para a gente. Porque como você mesmo falou, o teor energético é muito grande. E assim, a quantidade de fibra que tem possibilita também a gente reduzir a quantidade dos índices de cólica que a gente tem aqui na unidade. A gente costuma dizer que um dos maiores problemas que a gente tem aqui, infelizmente, é a questão de precisar criar o cavalo embaiado. Mas é assim, já que dentro da possibilidade de a gente não poder criá-lo solto, então os índices de cólica realmente são altos, mas agora a possibilidade realmente de a gente estar reduzindo esses índices aí. Por enquanto a gente está na fase inicial, numa etapa inicial, que são as coletas de dado, através de amostras da matéria fecal de alimento. E a segunda etapa nossa, que é feita dentro de laboratório da UFIS, o Laboratório de Nutrição Animal, que vai ser exatamente avaliar todo esse perfil de carboidrato, tanto do que o animal ingere, tanto do que ele defeca, para a gente poder, através de equações matemáticas, estimar a famosa digestibilidade dos nutrientes nos equinos. Em quanto tempo nós teremos resultados dessa pesquisa? Eu tenho mais de 10 dias para finalizar essa fase de coleta e automaticamente, nos próximos 30 dias, eu creio que eu já estou finalizando as nossas análises laboratoriais, quanto a proteína, extrato etéreo, todas as frações de fibra, matéria mineral, e com isso concluir os nossos resultados, que eu espero que seja favorável para os animais. Obrigado.